Ajuda eu aqui E o peito tá doendo, comara que seja infarto, se por amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo, comara que seja infarto, se por amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo, comara que seja infarto, se por amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo, comara que seja infarto, se por amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo, comara que seja infarto, se por amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago Mente milionária no corpo de tabelado, tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e tem nesse rabo gostoso, caralho Mente milionária no corpo de tabelado, tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito, de lado e tem nesse rabo gostoso, caralho Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, e eu não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Mente milionária no corpo de tabelado, meu bem Mente milionária no corpo de tabelado, tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e tem nesse rabo gostoso, caralho Com porta a porta, mente milionária no corpo de tabelado, tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e tem nesse rabo gostoso, caralho Com porta a porta Baqueira musical Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha lua me escora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e rodas de viola Luvas e espora, meus amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Ae, gravações Vaqueira musical Bora, peruquinha Para o meu parceiro Thales Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha lua me espora, meu velho givão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e rodas de viola Duvas e espora, meus amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu tô no bar bebendo e a mulher tá me ligando Me ameaçando, me ameaçando Agora que tá bom Completou foi duas rádios Só volto mais tarde, só volto mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar minha gelar Jogar com essa fora com minha galera Eu tô casado mas eu não tô Ou vou Pode esperar mas eu não vou voltar Iáááááá Eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Não nasce mulher pra me tirar do bar Eu tô no bar bebendo e a mulher tá me ligando Me ameaçando, me ameaçando Agora que tá bom, completou, foi duas gales Estou bom de uma tarde, estou bom de uma tarde Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assim Eu gosto de ir tomar minha gelar Jogar conversa fora com minha galera Eu tô casado, mas eu não tô morto Pode esperar que eu não vou voltar E ah, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar E ah, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Oh, ah, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ah, 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 eu não vou voltar Não, não, seu mulher pra me tirar do bar Corró, paqueira musical Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade existe Quando escuto de você Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Sucesso, meu paquero musical Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade existe Quando escuto de você Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Para o Marcelo Divulgações Finalmente Rosa Linda, Cabela Meira de Guaraziaba Baradalto, Brasil Brasar Fox Barajinho, Barazilinho, minha linda Forró Paquera Musical Ao vivo pra galera Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te acessi e me diz como é que pode Você me tirou o coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A salva de da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te acessi e me diz como é que pode Você me tirou o coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A salva de da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer A R Gravações Paquera Musical Agora a Rosalinda Cabelereira do Guaraciaba do Norte Alô José do Churrasco, a galera de Betânia Show-me Amante não Namorado é reserva, menina A pedida, hein Na noite anterior Outra vez me ligou, amor Foi você que ligou, amor De costas você virou Na verdade você me deixou Outra vez me ligou, amor Procurou, me achou, me tragou Fazendo errado que pra mim dá certo Lembra aí quando a gente fez amor Diz então que eu ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não Respeita ela, minha namorada é reserva Ai, ai, ai Amante não Respeita ela, minha namorada é reserva Ai, ai, ai Admir se não fosse ela, ai, ai Ai, ai Minha namorada é reserva Amante não Respeita ela, minha namorada é reserva Minha namorada reserva Ai, ai, ai Admir se não fosse ela, ai, ai Minha namorada é reserva Porrõ, paqueira, musica, vamo se embora nih Na noite anterior Outra vez me leigou, foi você que leigou, de costas se virou Na verdade você me deixou, outra vez me leigou, amor Procurou, me achou, me plagou, fazendo errado e pra mim tá certo Lembra aí, quando a gente desamou, desentou, eu ajo ele e te peço perdão Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga quem me dá amor, toda vez que você me nega Amante não, respeita ela, minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não, respeita ela, minha namorada reserva Admire se não ou se ela, minha namorada reserva Amante não, respeita ela, minha namorada reserva Amante não, respeita ela, minha namorada reserva Admire se não ou se ela, minha namorada reserva E hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô vindo em bebida Eu mudei de celular pro passado não mexer Da balada eu tirei meu nome da lista Eu achei sempre orar, vicié só de papar O coração perurei, uma bladinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem não amou de balada virando amor da minha vida, quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem não amou de balada virando amor da minha vida, quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada eu tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viziei só de tomar No coração perurei uma plaquinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem não morri balada virando o amor da minha vida, quem diria E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem não morri balada virando o amor da minha vida, quem diria Eu beijaria mesmo a boca todo dia Essa não forro pra que era musical Bora simbó Vamos pegar o guaxinini Forro pra que era musical Bom dia lá Eu hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Só porque passei a noite não peguei no guaxinim Eu hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Só porque passei a noite não peguei no guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou comer o guaxinim Vou pegar o guaxinim Oh meu amor, não faz assim Vou pegar o guaxinim Vou comer o guaxinim Vou pegar o guaxinim Oh meu amor, não faz assim Minha mulher zangou Tá com raiva de mim Só porque passei a noite não peguei no guaxinim Minha mulher zangou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite não peguei no guaxinim Eu vou pegar o guaxinim Vou comer o guaxinim Vou pegar o guaxinim Oh meu amor, não faz assim Vou pegar o guaxinim Vou comer o guaxinim Vou pegar o guaxinim Oh meu amor, não faz assim Bora, filha, não faz assim Bora, filha, não faz assim Eu hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Só porque passei a noite não peguei no guaxinim Eu hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei agarrado no guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou comer o guaxinim Vou pegar o guaxinim Essa noite eu sonhei pegando o guaxinim Eu vou pegar o guaxinim Vou comer o guaxinim Vou pegar o guaxinim Oh meu amor, não faz assim Eu vou pegar o guaxinim Vou comer o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Oh meu amor, não faz assim Bora, ergue abrações Pega o guaxinim menino Abração especial a galera O forrozão da melhor idade em Curata Eita balançado, bome Atrevida, poderosa Gosto de tocar terror Pra te ver perdendo a linha Teu sossego acabou Pesadelo, está invejosa Que é o teu desejo Eu sei que eu sou Quando eu desço a um terremoto Rebolo, não paro Torque Solar Quando eu desço a um terremoto Rebolo, não paro Torque Solar Música Aprevida, poderosa, gosto de tocar terror Pra te ver perdendo a linha, teu sossego acabou Pesadelo, está invejosa, teu desejo eu sei que eu sou Quando eu desço em garro, terremoto, repondo, não paro, toco o terror Quando eu desço em garro, terremoto, repondo, não paro, toco o terror Quando eu desço em garro, terremoto, repondo, não paro, toco o terror Quando eu desço em garro, terremoto, repondo, não paro, toco pra guerra Sucesso! Aê, gravações! Marcelo de vocações, tamo junto e misturado, meu filho Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Bem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz É a zainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e chamar a do meu bem Ela monta no cavalo e me convidou também Eu sou vaqueiro afamado, eu sou vaqueiro bom também Bora meu forró paqueiro musical Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Bem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz É a zainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e chamar a do meu bem Eu canto nas alquejadas, porque ela está bem Foi o dom que Deus me deu e canta pra você meu bem Ela monta no cavalo e me convidou também É a zainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Oh, 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 oh Fica, amor, por favor, não te jago Fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor em mim Te abraçar, te tocar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não te jago Fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor em mim Te abraçar, te tocar, te encher de beijos Só não é bom quando a R diz que vai embora Lá, 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 funciona Eu tô gostando de uma praça e doutor Eu tô gostando de uma praça e doutor Ela é linda, ela é puta Eu viajo nela, eu tiro o olho com ela Aonde eu chego, eu banco mesmo Eu banco mesmo, a massa paga, pau Eu viajo nela, eu tiro o olho com ela Aonde eu chego, a figura é de jeito Dinheiro é pra se gastar, o gosto é de luxar Eu banco mesmo, a figura é de jeito Dinheiro é pra se gastar, o gosto é de luxar Eu banco mesmo, a figura é de jeito Dinheiro é pra se gastar, o gosto é de luxar Eu tô gostando de uma praça e doutor Ela é linda, ela é puta Tô de enrolê com a praça e doutor Tô de enrolê com a praça e doutor Ela é gata, não é pura Eu tô gostando de uma praça e doutor Ela é linda, ela é puta Tô de enrolê com a praça e doutor Ela é linda, ela é puta Eu viajo nela, eu tiro o olho com ela Aonde eu chego, meu banco mesmo, a massa paga, pau Eu viajo nela, eu tiro o olho com ela E não tem jeito, a figura é de jeito Dinheiro é pra se gastar, o gosto é de luxar Não tem jeito, a figura é de jeito Dinheiro é pra se gastar, o gosto é de luxar Não tem jeito, a figura é de jeito Dinheiro é pra se gastar, o gosto é de luxar Opa lá Eu quero a música Alô, coração apaixonado Isso é paquera musical Pra falar de amor, machuca Por favor, não beija outra boca na minha frente, não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminais do sofá Você virando um olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração Não te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Oh, paixão Oh, paixão Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo me autodestruir Não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Oh, paixão Paquera musical AR gravações Gravando tudo E é pra falar de amor Ainda não se esquecer mais um pouquinho E é para falar de amor